Hello, turma! Estamos aqui em mais um vídeo de inspirações. Como vocês sabem, eu uso muito conteúdo de Instagram, de sites e blogs, etc. Pra poder exemplificar pra vocês aqui looks, como usar e etc. O que eu decidi? Dividi com vocês quais são, em assim, temas, as pessoas que eu sigo pra me inspirar, tá? Ou marcas e etc. Então vamos lá! No vídeo de hoje a gente vai ver as petis, as pequenininhas, as baixinhas, como a gente fala por aqui. Eu separei quatro indicações que eu adoro, que são petis de estilos um pouco diferentes uma da outra, que é muito legal. Pra poder, você que é peti, também se inspirar, começar a seguir, e aí de repente ir numa bolha de neve, porque daí você é uma bolha de neve. Uma bola de neve, a grávida, gestonta. Uma bola de neve que você vai se inspirando em uma e na outra. Bom, a primeira peti que eu vou falar pra vocês é a Miroslava Duma. Que assim, pra mim é o concurso. Por quê? Porque ela foi fashion editor, ela foi editora de moda. Harper's do Azar, trabalhou na Vogue, trabalhou em várias revistas. Hoje ela tem tanto uma revista dela também, que é a Burro, quanto ela participa, que eu vou até ler pra vocês o nome certo, porque grávida esquece, do Future Tech Lab. Ela é uma das fundadoras do Future Tech Lab, que é um fundo de investimento. Então assim, é uma super executiva, incrível, admiro pra caramba ela. Baixinha de um estilo porreta. Então ela usa desde peças muito fashionistas, até peças super clássicas e bacanas. O que eu gosto dela é que você consegue ter uma gama de inspiração muito grande e arriscar. Ela quebra muito a barreira de várias coisas, tipo, ai, baixinha não pode usar pantalona. Cara, ela usa pantalona direto, maravilhoso. Ai, baixinha não pode usar saia longa. Usa saia longa direto. Então ela quebra muito paradigma, eu acho muito legal, e combina muito coloração, estampa. Ela sabe fazer esse jogo muito bem. Minha segunda dica é uma brasileira, que é a Camila Almeida. A Camila trabalhou muito tempo na Caras. Ela até foi uma das primeiras fundadoras, vamos dizer assim, de aglomerado de blogs. Ela fundou o Caras Blog, que teve várias meninas como Lua Corse, Bia Perotti, Luz Aydan. Tiveram várias meninas no Caras Blog, que foi muito legal, né? Ela comandou isso durante um bom tempo. Hoje em dia, ela tem a Tech Punch, que é uma agência de conteúdo, que puxa essas blogueiras, meninas, criadoras de conteúdo, influenciadoras com marcas. Então ela faz essa ponte entre marcas. E ela tem um estilo muito legal. Ela tem um estilo um pouco mais clássico, romântico. E ela é a rainha dos vestidos e saias longas. Eu acho incrível a maneira que ela marca a cintura com um cintão grosso. Ou ela brinca com estampa, ela brinca com a abertura do vestido, do decote. Então ela tem uma jogada de saia longa e vestido longo muito bacana pra você que tem medo arriscar e ver que não tem problema nenhum. A nossa terceira petite é a Wendy's Lookbook. Foi uma das primeiras bloggers que eu cheguei a seguir quando eu tava lá na Riachuelo. Eu acho, eu adoro o estilo dela. Ela é asiática, americana asiática, né? E ela tem uma coisa muito legal que eu acho que ela é... Ela tem o how-to dela muito forte. Então que nem aqui no meu canal eu tenho muito do como usar, ela tem muito. Então ela pega as tendências que estão em alta, ela pega as coisas e ela explica como usar vestindo nela mesma. Então é muito legal porque ela traz o como usar dentro do tipo físico dela. E por último é a Lua Corsi, que é youtuber. Quem aqui do YouTube conhece sabe muito bem. Tem um estilo também um pouco mais clássico, vamos dizer assim. E ela tem pegadas às vezes meio casual e às vezes mais romântico. Aliás, falei clássico, não é romântico. Ela tem pegada entre o casual e o romântico. O que é muito legal pras meninas. Ela foi uma menina bem novinha que foi crescendo aqui com a internet. Então é legal ver essa criação de estilo que ela foi tendo também, tá? Ela tem... Ela fala bastante sobre biquíni, sobre algumas outras coisas que as outras meninas não falam. Então pra quem é petit e gosta bastante desse mundo também, é muito legal ver. Teve um chutinho aqui, por isso que a mamãe colocou a mão na barriga, tá? Dá uma olhada na Lua Corsi. Espero que vocês gostem. Bom, gente, essas foram as quatro petits que eu dei dicas pra vocês. Esses vídeos vão ter alguns super longos, tipo da fashionista. Vão ter alguns super curtinhos, tipo esse da Petit. Porque a ideia é você pegar essas dicas que eu dei, essas pessoas que eu dei e se inspirar e normalmente você vai encontrando uma a outra, tá? Se você tem uma dica maravilhosa de petit, coloca aqui embaixo pra mim. Por que eu tô falando bastante petit? Aqui no Brasil a gente fala baixinha. Mas tem esse linguajar que a gente fala no mundo da moda de petit. Porque às vezes a pessoa, ela tem a estatura mais baixa, como se falasse em traste baixinha. Só que o petit tem um tipo de modelagem. Porque tem cos diferente, comprimento diferente, de vestido, de largura. Então, é muito legal a gente, como confecção aqui no Brasil, como marca, como consumidora, começar a exigir. Porque no mundo inteiro, todas as marcas têm... A gente não tem a linha Plus Size, por exemplo. Não é nem linha, não gosto nem de falar. Porque eu acho que tem que ter a coleção abrangendo todos os tamanhos, né? Essa é a minha opinião. Então, é sobre isso que eu tô querendo falar. Por isso que eu tô batendo na tecla do Petit, que é uma coisa mundial que existe bastante. Que é essa numeração que cabe em todo mundo, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima inspiração. Tchau, tchau.